Bru, como saber se seu recheio vai ter sustentação suficiente, tipo um doce de leite cozido? Eu fico insegura. Então, uma textura de doce de leite cozido é uma textura boa o suficiente para rechear um bolo. Só que, se a gente bate esse doce de leite cozido, né? Tiro esse doce de leite da latinha e bato na batedeira, porque eu quero que ele fique liso. Aí, quando eu faço esse processo de bater na batedeira, o doce de leite perde ponto, né? Ele vira um leite condensado cozido. Ele não tem mais aquela consistência. Então, a primeira consistência, ele é firme o suficiente para rechear um bolo. Mas, se você bater, ele já não é. Então, uma consistência de brigadeiro mais firme, uma consistência de uma ganache mais firme, tudo isso tem sustentação para o seu bolo.